Gente, vamos realizar o sonho? Tu ainda lembra como é que joga isso aqui? Não. Vamos aprender a marra então, que eu também não lembro não. Eu só sei que... Ai, puta, eu vou ficar no teclado. Me ferrei. Vai ficar nós dois no teclado, amostando. O teu é na seta. Ah, tá, tá, tá. O meu é aqui. Gente, eu não lembro como joga, mas vamos lá. Vai. Já dizia o filósofo, Life is a Highway. Tá isso a play. Não, pera. Tá isso a play. Já era. Começou. Caraca. F não é. Gente. Espera. Aí, ó. W, A, S. S não faz nada. W, A, D. Como é que eu corro com pressa? Êêêêê. Tu vai morrer. Como que tu fez esse pulo? Como que tu deixou esse pulo? Ai, bitch, I was born to play this. Pá, pula a ver eu morrer. Mano, aperta e segura. Morri, eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri. Desculpa, vamos de novo. Vamos de novo. Calma, eu tô pegando a manha. Eu tô pegando a manha. Aperta e segura, entendeu? Tipo no W. Pera. Tá, calma, calma. No W. Ah, em cima. É. Ó. Apertei e segurei. Ah, tá, 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 tá. Menina, mas eles tão bem em câmera lenta, né? Eles tão, tão pra caralho. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Calma, calma. Tá isso, eu vou morrer de novo. Cara, quem diria, né? Desculpa, desculpa. Que eu ia ensinar Jessica no Fireboy Watergirl. Gente, mas deve ter algum outro atalho aqui que eu não tô pegando. Irmã, peraí. Deixa eu olhar como é que tu faz. Não, olha aí fazendo bosta. peraí. Ah, tá, 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 tá. É o passe 1, sabe? Gente Por que que eu só consigo passar quando Faz a mesma coisa aqui, irmã Corre Não, peraí Para, não é possível, irmã Volta, corre e pula Ah, não Não, o jogo tá roubando Eu vou esperar tu passar, depois eu vou Deixa eu tentar passar pra ti Só porque, o que é isso? Ah, ele veio É isso, eles não davam devagar assim Tá Tá, o problema é a Jessica De fato O problema é a gata Eu não tô entendendo Tipo assim, ó Tipo assim, eu pulei Aí eu seguro Segura pra cima Segura pra cima, tá? Não solta pra cima Ah, vai tomar no cu Não, não Não, gente Não, isso aqui tá demais já Esse site é uma merda Não Não, o primeiro que apareceu, Gabi Eu abri o primeiro que apareceu Uma bosta Tô saindo Era esse, né? Era nesse aqui que a gente jogava Era nesse aqui que a gente jogava Vai, vai Porra, é por isso que tava ruim Agora vai, time Agora eu vou brilhar, tu vai ver Era esse, porra Era esse? Era esse aqui Espera Ainda tá branco aqui do lado Tchacalma, minha filha Senão não vai dar pra ver tudo Vai ficar assim mesmo Vai, bora Vocês vão ver que agora eu vou voar Cara, lá vai ela morrer Cala a boca Me respeita Tô te falando, rapaz Era o... Ela não consegue subir Ei, me peidei Vai subir Cara Gente, eu tô falando Que o problema era o outro site Me irrita um pouco Eles em câmera lenta, ó Ah, eu posso passar, né? Tu lembra quando a gente Achava que Eu não podia passar pelo teu diamante Ah, é Vai lá, vai lá, vai lá Já Ah, me irrita um pouco Essa lentidão Me irrita Me espera, eu vou te ajudar Com o quê? Pra empurrar a caixa Mas eu não consigo empurrar sozinha Consegue, Taisa Mas isso se chama teamwork Tá Ó, ó como vai mais rápido Já diziam os filósofos do Boys Like Girls Two is better than one Vai, 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 cara Mas vem cá O meu boneco, ele também Ele não se esforça, entendeu? Ele não tem um pingo de força de vontade Ó, 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 ó Vai, seu desgraçado Vai, vai, irmã Caralho, eu brilhei Eu brilhei, eu brilhei Ei, de primeira, tá? De primeira É isso Porra Que isso, gente Tá isso, ó Só vai, para Só para Só para Continua Mas, rapaz? Eu gosto, hein Da gente começar a saga Fireboy Matter Girl Eu sou a favor Pra cacete também Eu sou muito a favor Bora, diabo Com o piloto da Jessica sendo competitiva Eu apoio, hein Cara, eu lembro dessas fases Olha que louco Irmã É, não faz tanto tempo sim, né? Faz sim Foi em 2020 É Uma grande saga Da nossa vida Que pariu, olha Pera aí Pensa Tu lembra que a gente Segurava com a cabeça Vai, que eu vou segurar com a cabeça Para tu passar Vai, 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 vai Vai, solta A gente segurava assim A gente segurava assim Para a outra passar Caralho, a gente banjava muito desse jogo, gente É impressionante Puta agora ter esse bicho aqui Ai, a gente morreu muito nessa parte Eu lembro E lá vou eu Já aviso Ixi, vou esperar tu passar Legal Se lascou, babaca Vai, vai, vai Não Eu fui da piada Pula, pula Tu conseguiu Eu não sei onde eu tô Puta merda Isso é golpe Isso é golpe Isso é golpe Isso é golpe, tá Ah, que absurdo Sacanagem, cara Porra, sacanagem Não, não é o momento de brilhar Não, porra, pera aí Isso daí foi golpe, hein Isso foi golpe demais, Thaisa Cara, isso não se faz, olha Não se faz Porra, a gente tava brilhando Que sacanagem, hein, cara Já viu, né Tem que ir com outro tempo aqui, Thaisa Segura pra mim Ah, droga Por que que a gente Ah, eu achei que eu ia Olha O Alisson não segura com a cabeça Caralho, a gente descobriu que o Fireboy e o Outer Girls Eles fazem o Outchamp Olha que filha da puta Foi embora sem mim Cara, Thaisa Cadê o espírito Nossa Chate, vocês tão vendo isso? Ninguém vai me dar um parabéns? Parabéns, irmã Tu também Tu não viste? Eu consegui pegar a migalha que tu deixou pra mim, tá Na hora de pular Ah, brilhou Brilhou, vai Passa logo Passa logo pro final Nossa, gente Enfia a glória Não vou Cara, se eu morresse por causa disso Eu ia ficar com ódio Ah, gente Perdeu a graça, hein A gente lembrou como é ser pró Chate, vocês viram meu momento de glória? Tu vai ver no corte Tu vai ver no corte Eu fiz um duplo carpado pra trás Eu acredito Pra conseguir passar Cara, impressionante o talento, né? Ixi, Maria Lá vamos nós Ai, agora tem os ventiladores Ah, os ventiladores Eu lembro disso E aí, irmã É, quem que não sabe pular agora? Tu não tá podendo desdenhar de mim, irmã Só pra te avisar Rapaz Agora Porra, não peguei um lá de baixo Vou voltar Superfeccionista Caralho, volta seu animal burro Ah, aqui tem um esquema, né? Que eu desço, mas eu não posso cair Ah, esse fogo é burro, gente Na boa Olha, brilhei Olha, brilhei, time Ah, eu podia já entrar aqui, né? Não Mas eu quero pegar o diamante Pega o diamante, irmã Só não cai Cara É, gênia que chama É Cara, gente Tamo passando, porra Não sabia que eu tinha aberto O serviço de passar roupa, Thais Tô passando tudo Passando tudo de primeira Tudo de primeira Vai Esse a gente tem que se comunicar, calma Ai, vamos lá Vamos lá Ok Ah, tu tem que subir aí Aí eu ponho o negócio aqui Isso Vai Faz essa pro time Tu tem que ir junto, irmão Isso, isso, garota Isso, garota Ih, gente É isso Pula pra direita aqui Ah, tá Entendi Porra, eu vou ter que me jogar de volta nele Calma Eu vou apertar aqui Vai acontecer alguma coisa Vai abaixar aqui pra mim, ó Isso Como é que eu Como é que eu empurro isso pra frente? Ah, é só ir pra frente É só ir Ah, tá É só Não, pula, pula Não, não, não Não é, não é, não é Ah, tá Ah, entendi Porra, achei que eu ia ficar na merda Já preso ali Tem a grama aí, abestada Não vai cair na grama Tua cara é isso Ah, puta que pariu O que que é esse negócio aqui embaixo, hein? Tu abrisse isso Ah, eu abri? Foi? Gente, de primeira Puta, tá chato, hein? Cara, assim, ó Tá chato, hein? A gente brilha Só mais uma Exato, grama A Jéssica falou de grama O que que é? Negócio verde é o que? Mano, é algum E grama não é, né? Se o outro é águio O outro é fogo É a grama maligna, idiota Ácido Cara, se a gente chegasse nessa fase Achando Que se a gente encostar no diamante Uma da outra A gente morria Ia ser uma merda Eu tô uma máquina Eu tô uma máquina de pulo Vocês tão vendo aí? Pra todo mundo que acreditou Um beijo Pra quem duvidou Chupa Lá vou eu Lá vai ela Cara, tá isso É só uma máquina Ixi, agora aqui é que tem que ver, hein? Vai Calma Calma, a gente tem que... É por dentro Não é por aí A caixa, ela tem que vir pra cá Eu sei É aqui, ó Tu não deixou eu terminar? Vai, joga aí, então Eu ia fazer bosta Joga aí, então Joga a caixa aí, então Já que tu sabe de tudo Vai, vai, vai Ela tá escorregando Sim, mano Tu vai morrer Que morrer, doida Ela fica ali Cara, Thaisa O que temos a dizer? O que temos a dizer? Somos duas máquinas Do Waterboy Forever Girls Então, vamos lá Vamos lá